Há menos de um mês, este local foi alvo de um massacre sangrento. Mas agora, o luxuoso hotel Taj Mahal, em Mumbai, reabre suas portas parcialmente. O americano Deepak Data ficou preso em um dos quartos, enquanto três homens armados matavam hóspedes. Hoje, ele é um dos primeiros a fazer o check-in no hotel. Sinto mais pelas pessoas que morreram do que por mim. Não fiquei traumatizado. Vi muito sangue e muitos corpos quando fui socorrido. Foram muitas explosões. Sob forte segurança, hóspedes homenageiam os funcionários do hotel. Pelo menos 12 empregados morreram, muitos tentando ajudar os outros. Mais de 160 pessoas morreram em toda Mumbai, devido aos ataques coordenados, executados a dois hotéis de luxo, restaurantes e uma estação de trem, em 26 de novembro passado. O cerco ao hotel Taj Mahal durou mais de 60 horas. Lembraremos de nossos grandes heróis e a polícia que lutou bravamente contra os terroristas. Estamos muito felizes que o hotel reabriu. Tudo está voltando ao normal e funcionando de novo. A única parte do hotel Taj Mahal que está aberta ao público é uma torre moderna que saiu ilesa dos ataques. A histórica ala do palácio foi a mais atingida. O prédio secular foi parcialmente tomado pelo fogo. A reabertura total do lugar só vai ser possível no final de 2009. A reabertura total do hotel Taj Mahal.